Música Olá pessoal, e aí? Lembra do Brink Games? Aqui é o Emily Game que prometia 9999 jogos em 1 Deixa eu ver se ele liga aqui ainda Música Música Pra baixar Música Essa é a trilha aqui da introdução Música 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 Esse aqui é um jogo de navinha, né? Pera aí Bem melhor assim Você tem que eliminar os inimigos E por que que pareça tem boss Nesse aqui Tem tetris, né? Sabe com esses joguinhos Então eu encontrei um simulador Só que só tem o Arcanor de o Tess E o outro que eu vou deixar aí, né? Na legenda que eu vou pôr no vídeo Se eu encontrar mais simulador desse minigame aqui Eu mostro pra vocês Música Aqui tá a caixinha 119 jogos sem repetir Tudo o game Umas ilustrações Já tá até meio rasgadinho aqui, né? Meio não, bem rasgado Mas... Tá aí Esse aqui era um joguinho Tipo... Esqueci o nome Mas é... Fez parte da minha Só esse minigame Eu já tive vários Desse Eu tive um preço também Desse minigame Espero que vocês gostem Se eu encontrar algum emulador Assim Parecido com esse Eu estarei postando Se você gostou aí Desse vídeo Deixa um like Compartilha, né? O emulador Ele não tem som Eu acho que até que bom, sabe? Mas pode ser que eu encontre um Que simule assim O som Espero que gostem O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. do jogo classic brink na play store esse aqui é o melhor que eu vi até agora funcionou de primeira vou avaliar bom é isso galera eu queria mostrar que é possível você jogar o seu brink game no seu android e também no computador que nem eu mostrei no vídeo anterior obrigada por assistir